Bom, é preciso esclarecer o que é que quer dizer como fundador, ou seja, eu não fiz parte do grupo acionista, eu era redator principal do Semanário Económico, tinha sido convidado do Semanário para o Semanário Económico, e na altura os acionistas e fundadores, que eram o Jaime Antunes, o Nicolau Santos, a Lassaret Fernandes e o Goulart Machado, começaram a pensar que fazia sentido criar-se um meio de informação económica, mas diário, e então juntaram-se-lhes os acionistas e foram buscar alguns dos jornalistas, com o maior peso, para integrarem essa estrutura que ia lançar o Diário Económico, e foi nessa qualidade que eu apareci como um dos fundadores, ou seja, eu não sou fundador de acionista, mas sou fundador da ideia do projeto em conjunto com as outras pessoas. E porquê que essa ideia apareceu? Precisamente porque fazia sentido, já havia volume de informação que justificava a criação de um órgão de informação diário sobre questões de economia e negócios, porque havia a sensação de que o Semanário Económico, como semanal que era, já não dava vazão a esse volume de informação que ia aparecer na área económica.